Próximo, Raul Júlio. Senhor presidente, obrigado. Eu venho aqui trazer uma denúncia. A presidente Dilma Rousseff se comprometeu em dezembro de 2014 em visita ao meu estado, à fábrica da Fiat, em concluir as obras do arco melodopolitano, custa o que custar. E, até hoje, os pernambucanos, em particular os recifenses, que naquela região são 4 milhões, permanecem penando no dia a dia um sofrimento sem fim, porque a BR-101 permanece absolutamente intransitável, totalmente evada de buracos, sem nenhuma sinalização, colocando em risco a vida dos recifenses e dos pernambucanos. Então, senhor presidente, cabe aqui perante esse plenário fazer uma cobrança em nome de todos os pernambucanos e os recifenses em particular, de que a presidente cumpra com o prometido. Senão, será uma peça a mais no estelionato eleitoral que foi a sua reeleição. Porque não se pode, durante o período eleitoral, propor e dizer e assumir, custa o que custar, farei essa obra. E ela permanecer absolutamente não iniciada. E, por isso mesmo, senhor presidente, estamos pedindo informações ao ministro da cidade, Gilberto Kassab, a respeito da continuidade ou não, e nós tomaremos outras medidas. Apenas para concluir, não tomarei mais tempo de vossa excelência. Em qualquer campo, no campo político, no campo econômico e no campo judicial. Porque isso é um esbulho e desrespeito que ameaça a vida e as condições econômicas do meu Estado, em particular da região metropolitana. Muito obrigado. Muito obrigado.